Oi, eu sou Jonas Bloch e eu assisto Gente Carioca. Oi, eu sou Alexandre Barillari e também assisto Gente Carioca. Beijo! Olá, eu sou Karina Duque Estrada e eu assisto Gente Carioca. Vem assistir também! Eu sou Rinaldo Gênesis e assisto Gente Carioca. Oi, eu sou a Thalita Rebouças e você que tá aí não pode deixar de assistir Gente Carioca. Eu sou Yael Coen e tô ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. No setor infantil. Pois é, lembrando infantil, Dona Baratinha quer casar. Teatro Princesa Isabel. Os atores Camila Mota e direção Reginaldo Celestino. Produção Cid Domingues. Vamos conversar com eles? Esse é meu rio. Trazer gente de teatro é sempre prazeroso. E gente que batalha há muito tempo e pessoalmente conhecendo essas duas figuras, o diretor Reginaldo Celestino e a minha querida Camila Mota, que estão fazendo um espetáculo lindíssimo. Eu fui assistir, posso abalizar ele. Quem vai casar com Dona Baratinha? Quem não lembra desse texto quando era pequenininho? Eu me lembro muito bem que essa Baratinha, não é Reginaldo? Tá sempre atrás de um marido, né? Que história é essa? Com certeza, Resk. Realmente, o casamento da Dona Baratinha é um clássico que atravessa gerações. E essa montagem especial é um xodó, porque vem também parte da minha origem. Eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco, chamada Bom Jardim. Tenho orgulho dessa cidade, onde tudo começou. Essa é a minha intenção de levar os contos infantis para o teatro. Começou desde muito cedo, quando eu vim para o Rio de Janeiro, em quase 2000. Eu tive a oportunidade de ter um acesso, conhecer pessoas legais, trabalhei um tempo na área da assessoria e consultoria artística. E o universo do teatro infantil chegou assim como um abraço. Então, essa montagem agora do casamento da Dona Baratinha preza isso. Essa linguagem do universo infantil, do mundo do faz de conta, onde a criança permite se viajar nesse espaço lúdico. Então, a gente começou com o pé direito, teve uma aceitação muito bacana em nossa estreia. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. E é importante dizer que do início ao fim, tem uma comunicação de vocês com a plateia o tempo inteiro. E a resposta, como eu estava sentado na plateia, eu estava ouvindo, é muito engraçada a resposta, não é, Camila? Ah, é maravilhosa a resposta. É de imediato, porque as crianças participam, os pais também participam. Então, acho que eles se divertem mais do que as crianças. E nós que estamos fazendo também o espetáculo, nós ficamos felicíssimos. Dá aquela empolgação, né, para a gente ficar mais próximo das crianças. E é maravilhoso, né? Eu não quero contar, mas tem uma hora que a plateia sobe no palco, é uma surpresa. Muito interessante aquele lance debolado pelo diretor, acredito que sim. Os pais e as crianças sobem no palco. Não vou contar não, tem que ir lá assistir. Camila, você está no Rio de Janeiro há quanto tempo? Bom, eu estou, vai fazer sete anos que eu estou aqui no Rio, eu sou de Salvador, né? E estou aqui trabalhando com o teatro infantil, já há um bom tempo, mas também trabalhando com outras vertentes do teatro, né? Você é a protagonista, você não sai de cena. Isso te dá, assim, um tremelique antes de entrar? Muito, eu fico super nervosa, como sempre, né? E espero que toda vez que eu entre em cena, que eu sinta esse tremelique, né? As borboletas querendo sair, assim, do estômago. E é o que eu digo, assim, se o meu boa tarde não for bem dado, não for perfeito, eu acho que o resto da peça não vai ser bom. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade, né, de fazer a Dona Baratinho. Eu sou apaixonada por ela, né? Porque ela é muito delicada, sabe? Mas ela adora um agito. O nome dos seus colegas que trabalham com você? Bom, tem o Gleidson Costa, tem a Lisa Vietra, tem o Jackson Maia. Bom, Reginaldo, a produção é sua sozinha ou você tem um sócio? Não, essa produção realmente é alguém que eu já trabalho há um certo tempo, em outros universos, é voltado para o teatro adulto. É uma pessoa muito bacana, que é o Sidney Domingues. Então, é o seguinte, ele apostou e a gente entrou junto nessa empleitada e está indo muito bem, assim, a gente estreou muito bem. E voltando ao espetáculo, o Casamento da Dona Baratinha é um espetáculo infantil onde tem o objetivo que a criança possa crescer brincando. É um espetáculo interativo voltado para a família. É um resgate dessa linguagem do universo infantil, a história que a vovó conta. Quando a família chega no teatro, eu vejo, porque eu fico por trás assistindo, então me realizo em ver a interatividade. É um teatro recreativo e essa infantilidade que está se perdendo. O teatro infantil, ele sempre vai existir, porque é um teatro de formação de plateia, é um teatro que define um adulto melhor, uma família melhor. Então, não é só gratuitamente levar um teatro. É um teatro infantil que tem a capacidade de fazer a criança pensar, questionar e interagir. Os meus espetáculos infantis sempre têm essa proposta. A criança vai e participa. E esse, o Casamento da Dona Baratinha, tem esse charme, sabe? Essa coisa da criança poder definir certas coisas. Os atores, eles têm um controle e tal, até onde permite a criança participar. Mas jamais fazem com que a criança não tenha essa capacidade de intervir, interagir. Então, isso deixa o espetáculo muito mais gostoso, a troca de energia. E eu me realizo em ver uma, apesar de ser um clássico conhecido, uma adaptação feita por mim, tomando vida no palco e fazendo como se fosse atual. Bom, e para terminar, vou explorar a sua atriz um pouquinho. Canta uma coisinha para a gente, a capela. Canto sim. Quem quer casar com senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. É carinhosa e quem com ela se casar, terá doces todo dia, no almoço e no jantar. Passem, passem, cavaleiros, passem todos sem parar. O mais belo, com certeza, minha mão irá ganhar. É isso aí. Teatro Princesa Bel, sábado, domingo, às 17 horas. Obrigado, Reginaldo. Falei certo? Falei. Sim, sim, sim. Um preço bem legal, ingresso bem família, 40 reais inteira, 20 crianças já, porque a criança paga meia por autoridade. Sábados e domingo, às 17 horas, Teatro Princesa Isabel, o casamento da Dona Baratinha, um espetáculo para a família. É isso aí. Gente querioca é sempre para a família. Fernando Rest, trazendo gente da melhor qualidade e incentivando a cultura do Brasil. É um baguado, esse é meu rio.